Meus amores, já chega comentando quantos quilos você pretende perder com essa receita aqui ou volta depois me fala quantos quilos você perdeu. A receita é maravilhosa, vocês vão amar. No final do vídeo ainda deixo um molhinho pra incrementar a receita, é uma receita pra você comer durante o mês inteiro, não sentir fome e ainda perder uns quilinhos. Final de ano, com certeza, a gente exagera, eu mesmo exagero, exagero todo dia, porque eu faço o que? Comida diariamente, então eu preciso de vez em quando tá uma paradinha, dá aquela desintoxicada no organismo, essa aqui é perfeita, gente. Façam essa receita, porque no final do vídeo eu conto pra vocês quantos quilos eu já perdi comendo essa receita. Então vamos lá, meus amores, a receita de hoje é muito fácil de fazer, mas você vai precisar de uma embalagem como essa aqui, ó, de celofane, aqueles que a gente usa pra colocar carne ou frango pra assar no forno. Aqui ó, a gente vai abrir, embalagem, cê vai colocar numa forma. Aqui eu cortei em palitinhos uma batata doce média. Vai colocar aqui. Eu cortei assim em palitinhos, mas você pode cortar do jeitinho que você preferir na sua casa. Uns quatro raminhos de tomilho, uma cenoura grande, cortado em palitinhos também. Tenho pimentões anões aqui, uns seis. Vou colocar eles também. Vermelho. Duas folhinhas de louro, um chuchu. Pode ser chuchu ou abobrinha, tá? Abobrinha verde. Duas batatas pequenas ou uma média e meio repolho. Vou deixar o repolho pra cortar aqui, pra vocês verem como é que a gente vai cortar. Não precisa cortar muito fino, tá? Pode ser mais grosseiro. Vou tirar a extremidade aqui, que é mais firme. Cortar assim, ó. A gente vai colocar aqui dentro da embalagem também. Agora nós vamos colocar aqui umas duas colheres de shoyu, duas ou três colheres de shoyu, que já vai ser o sal da receita, tá? Orégano, uma colher de sobremesa e lemon e pepper, que é uma mistura de limão e pimenta que eu gosto. Se você não tiver isso aqui, pode colocar raspinha de limão e a pimenta que você gostar. Vou colocar esse aqui, uma colher de sobremesa também. Dá uma balançadinha pra misturar. Misturou bem aqui, gente, você pode fazer isso numa travessa também e depois colocar aqui na embalagem, tá? Tranquilo. Aí a gente vai amarrar aqui, ó. Pronto. Agora nós vamos levar pra assar. Forno, eu não pré-aqueci, já vou ligar ele, colocar lá dentro, vou deixar assar por de cinquenta minutos a uma hora, até ficar bem assadinho, tá? Então aqui você vai pegar um palitinho e você vai furar, tá? Assim, a embalagem pra não ficar com ar dentro, porque é muito perigoso, você vai, esquece, deixa todo o ar dentro da embalagem, quando você vai abrir, aquele vapor queima o seu rosto. É muito importante que você tome esses cuidados. A gente fura, ó. Furou, nós vamos levar pra assar. Depois que colocar a forma no forno, coloque duas xícaras de chá de água pra evitar que queime por baixo. E para acompanhar esses legumes que ficam deliciosos, gente, a gente vai incrementar um pouquinho mais, fazendo um creme bem gostoso, saboroso e saudável pra comer junto, tá? É claro que se você vai comer isso durante um mês, você tem que ir dando uma variada no acompanhamento. Então aqui eu tenho, ó, duzentos gramas de creme de leite, vou colocar suco de meio limão. Não precisa colocar o meio limão inteiro, espremer até o final, tá? Porque você vai experimentar pra ver se vai ficar o seu paladar. Uma pitadinha de sal. Agora, mostardinha, vai depender aqui, gente, da dieta que você tiver fazendo aí. Tem dieta que casa muito bem com creme de leite, tem outras que casa mais com iogurte natural. Então, você pode fazer uma variação aí, que eu vou colocar, ó, uma colher de sopa de mostarda, que eu vou usar o sal de parrilha defumado, vou usar meia colher de chá, isso aqui é o lemon pepper, tá? Meia colher de chá também, que é pimenta e limão, meia xícara de salsa, que salsa ajuda muito a desinchar. Agora a gente mistura bem, eu vou misturar com a espátula. Olha isso, meus amores, ficou cinquenta minutos no forno, tá? Cuidado que é muito quente essa embalagem. Aqui, ó, eu vou abrir ela aqui, que ela não resiste, viu, gente, mesmo? Se a gente tá tirando. Então, a gente abre aqui, ó. Agora que tá prontinho, né, gente? A gente vai, ó, degustar essa maravilha aqui. Você pode comer o dia inteiro isso aqui, café da manhã, almoço, lanche, jantos, sentir o fome, pode comer. Eu vou falar pra vocês que eu já perdi dezesseis quilos comendo essa receita em um mês. Eu até mostrei pra vocês em um outro vídeo. Eu fiz uma sopa com todos esses legumes, é que eu não fiz a sopa, eu fiz assado, porque você enjoa de comer a sopa, então você vai variando, coloca os mesmos legumes, mas varia bastante aqui a receita. Você pode comer assim, igualzinho a que tá fazendo aqui, ou você pode bater no liquidificador também e tomar o creme, o caldo, fica gostoso também. Ai, gente, olha, eu sou apaixonada. Hum. Hum. É uma delícia. Você come sorrindo. A receita que eu faço da sopa faz salsão. Como eu enjoei muito, porque eu comi bastante, então eu não coloco aqui, mas se você gostar, pode pôr também. É tão boa, que aqui em casa todo mundo come. Não é todo mundo que entra na dieta, não, porque o Giovanni gosta de comer de manhã e tarde de noite, né, amor? Verdade. Mas é uma delícia, gente, deixa like pra essa receita. Se você fez, emagreceu, comenta aqui embaixo, por favor, fala quantos quilos você emagreceu, não é nem pra me ajudar, não, é pra ajudar outras pessoas, incentivando elas também na perda de peso, né, no equilíbrio ali, na alimentação diária. Um super beijo, não sai daí não, hein? que ainda tem a pitadinha do evangelho, que é aquela palavra direto da Bíblia pra abençoar você, a sua família e o seu lar. E a pitadinha do evangelho de hoje é 2 Pedro 1,10 e diz assim, Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois, se agirdes deste modo, jamais abandonareis a pé. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçará. Amei, meus amores, porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Então, em tudo que você for fazer, seja firme, tenha fé, seja consistente, permaneça naquilo que você quer. Se você não tropeçar, você vai ganhar sua vitória muito antes do que você imagina. É difícil na dieta? Oh, meu Deus! Se é, mas não é impossível, muita gente consegue. E eu tô aqui, ó, torcendo pra que você consiga perder aqueles quilinhos tão desejados que você tá aí, ó, adiando há muito tempo pra começar a perder fazendo essa dieta. Então, essa dieta vai te ajudar muito. Depois eu quero que você volte aqui e me diga quantos quilos você perdeu. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.